O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que uma velocidade é contante. Não, não posso. Posso fazer uma aqui. É uma espécie mais forte. Vou chegar à primeira vista. Tem uma espécie mais. Tem que ir. Virar. Não, não posso. Grá. Graças. Que приzo. Seja bastante. Não tenho mais animais de fazer uma. Que sejam mais passadas. Fácil... 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 Ui! Já aqui... Entra! Entra! A escuta me... É louco!